Fala, galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância de tomar vinho e água. É, não sei se vocês já repararam, mas muitos restaurantes oferecem água quando a gente pede vinho, alguns até já tem. Então, é porque a gente precisa manter a hidratação enquanto toma o vinho. É, essa é uma das principais causas que as pessoas esquecem, né, de tomar água e dá dor de cabeça. Muita gente fala, ah, só tive dor de cabeça quando tomei vinho, não sei, você tomou muita água? Daí a pessoa fala, nossa, acho que eu não tomei. A Deise mesmo esquece de tomar água, sempre fala, Deise, tem que tomar água quando tá tomando vinho. Porque, realmente, qualquer bebida alcoólica, na verdade, causa desidratação e o vinho não fica longe disso. Então, é importante tomar água. Se manter hidratado. Toma o vinho e vai tomando água intercalado. E também degustação é super importante, né, quando vai fazer uma passagem de um vinho pro outro. Pra limpar o paladar, toma água. Então, é sempre bom, né, tá tomando água justamente pra isso, pra limpar o paladar. E se hidratar. Então, não esqueça disso. É um vídeo rápido, mas de lembrança. E importante. E até o próximo vídeo. Saúde! 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 Saúde!